Você tem tontura ou já se sentiu tonto alguma vez na vida? Provavelmente sim, porque esse é um sintoma muito frequente. E eu vou te falar sete causas dentro da minha especialidade. Então, causas de tontura na visão do endocrinogista, no caso, na minha visão. Por que as pessoas ligam tontura com o neurologista e também com o otorrino? Mas tem vários distúrbios hormonais, várias causas que ficam esquecidas. E vai ser sobre isso o tema do vídeo. Então, vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Já deixa sua contribuição para esse vídeo ser distribuído. Não achei nenhum vídeo na internet que fale sobre isso. O endocrinogista falando sobre tontura. E a causa número 1, também muito frequente, milhões e milhões de pessoas, a diabetes. Ué, como assim diabetes causa tontura? Ninguém nunca me disse isso. São vários motivos que a diabetes pode causar tontura. Primeiro motivo, porque diabetes pode causar neuropatia. Você pode ter redução da sensibilidade nas pernas. Isso pode causar um desequilíbrio. Que se manifesta muitas vezes como tontura. O segundo motivo, porque diabetes pode causar retinopatia diabética. Pode lesionar os olhos. Pode lesionar a sua retina. Pode ter alterações visuais que também podem te levar à tontura. Então, é fundamental sempre fazer o exame de fundo de olho. É sempre que você tiver diabetes. Ou diabetes tipo 2 no momento do diagnóstico. Ou diabetes tipo 1, 5 anos após o diagnóstico. Tem que realizar de maneira periódica o exame de fundo de olho. E o terceiro motivo que diabetes pode causar tontura. É porque pode ter o que se chama de desautonomia. Nós temos o que se chama de sistema nervoso autônomo. Que coordena várias funções. Que você não precisa pensar para fazer. Como a digestão, por exemplo. Você não pensa assim. Ah, eu vou digerir esse alimento aqui em 20 minutos. Ou em uma hora. Não, o seu corpo faz isso. E uma das funções do sistema nervoso autônomo. Que pode estar prejudicada com a diabetes. Com o açúcar alto do sangue. É justamente a regulação da pressão. Então, se você tiver uma redução do fluxo sanguíneo. Você pode ter o que se chama de tontura hemodinâmica. Por redução da pressão. Então, diabetes é sim uma causa de tontura. E você sempre tem que investigar os níveis de açúcar no sangue. Quando se trata dessa queixa. E a segunda causa. Também extremamente frequente. Muitas vezes até o neurologista faz o diagnóstico. E encaminha para o endócrino. Doenças na tireoide. Porque os hormônios da tireoide também tem ação no extremo nervoso central. No hipotireoidismo. Quando a tireoide não consegue produzir de maneira adequada. Os hormônios como o T3 e o T4. Eles vão estar reduzidos no sangue. É muito frequente os pacientes apresentarem sintomas como sonolência. Esquecimento. Tontura. Zumbido no ouvido. Então, sempre que você tiver esse sintoma de tontura. Tem que investigar a questão hormonal da parte da tireoide. Porque é sim uma manifestação. Pode ser um sintoma de hipotireoidismo. E a terceira causa. Essa sim é bem mais rara. Mas também acontece. Que é o cortisol baixo. Nome técnico. No linguajar médico. Nós chamamos isso de insuficiência adrenal. Quando as adrenais ou suprarenais. Elas ficam em cima dos rins. Não conseguem produzir de maneira adequada o cortisol. E uma das manifestações é a tontura. Por causa da hipotensão. Da pressão baixa. O cortisol faz também essa regulação da pressão. E se você não tem o cortisol. Você pode ter hipotensão. Pressão baixa. E uma das manifestações. Vai ser a tontura. Por redução do fluxo cerebral. Então. Tontura. É também um sintoma de cortisol baixo. Quais são os outros sintomas? Insuficiência adrenal. Ou cortisol baixo. Hiporexia. Você fica nauseado. Emagrecimento. Fraqueza muscular. Então vai vir acompanhado com outros sintomas. E a causa número quatro. Nosso quarto motivo. De tontura. É a hipoglicemia. Um açúcar muito baixo no sangue. O que é isso? Glicemia menor do que 70. Você já pode ter esses sintomas. De tremores. Sua dor. Palpitação. E também tontura. E eu coloquei essa causa aqui de hipoglicemia. Por quê? Porque nem sempre a hipoglicemia vai se manifestar. Com esses sintomas que você conhece. Que eu falei. Muitas vezes. Principalmente nos pacientes que já tem hipoglicemia há algum tempo. Mais do que cinco anos. A hipoglicemia pode se manifestar. Somente com os sintomas chamados neuroglicopênicos. Quando falta açúcar para os neurônios. E o que você vai ter? Confusão mental. Tontura. Então também tem que investigar a parte do açúcar no sangue. Quais são as causas de hipoglicemia? Eu não vou alongar muito esse vídeo. Então eu vou deixar aqui em cima. Para você assistir. Depois desse vídeo. E também saber as causas. E como se faz o tratamento. É bem importante que você saiba se você tem hipoglicemia. Número cinco. E essa causa aqui. Pode acometer 20% da população. Em alguns grupos. Como os idosos, por exemplo. Que é a deficiência de vitamina B12. Como assim? Deficiência de vitamina B12 dá tontura? Várias novidades aqui no vídeo. As pessoas até ficam surpresas quando eu falo. Por que? Deficiência de vitamina B12 pode causar alterações na sensibilidade das pernas. Por exemplo. E você pode sentir o desequilíbrio. Aquela sensação de tontura. Parece que muitos pacientes falam. Parece que eu estou pisando em ovos. Você não tem a sensibilidade. E por causa disso tem tontura. Vitamina B12 é muito importante para o nosso sistema nervoso. Para os neurônios. E também para a formação das células vermelhas. Para as hemácias. Se você não tiver níveis adequados de vitamina B12. Você pode ter anemia. Que é uma outra causa de tontura. Tão por redução da sensibilidade. E também por anemia. E a número 6. Ah, eu falei que ia falar dos mitos também. Que não causam tontura. Mas as pessoas acham que causam. Já que eu falei da vitamina B12. Vou falar da vitamina D. Não está entre os sintomas de vitamina D baixa. A tontura. Tá bem? Então não causa. Tensosterona baixa. Também não causa tontura. Em quadros bem graves. Que o paciente tem uma redução da massa muscular. Tem uma sarcopenia. Em casos bem extremos. A redução de testosterona até pode causar. Mas assim, é muito atípico. Eu não vou colocar uma causa aqui. Porque seria mais uma consequência. É uma consequência relativamente rara. Número 6. E também outra causa hormonal. Estão vendo que tem várias causas hormonais. Que ficam esquecidas. E aqui eu vou colocar desequilíbrios. Com a progesterona e o estradiol. Então principalmente mulheres naquela tensão pré-menstrual. Quando você tem alteração desses hormônios. Porque você pode ter uma retenção de líquidos. Isso pode piorar uma tontura já existente. Por exemplo. Pode desencadear a tontura. E por que eu coloquei esse item aqui? Porque sempre quando se trata desse sintoma de tontura. Você tem que tentar relacionar com algum fator gatilho. Gatilho com alguma causa. Com alguma coisa do seu dia a dia. Como o próprio ciclo menstrual. Causa número 7. E também extremamente frequente. É o uso de medicamentos. Aqui eu vou colocar medicamentos da pressão. Porque muitas vezes você pode estar tendo hipotensão. Então sempre é importante medir a pressão. E tem também aquela hipotensão postural. Principalmente quando você levanta. Você fica tonto. Então sempre realize medidas da pressão. E outros medicamentos. Como relaxantes musculares. Até mesmo antialérgicos. Antihistamínicos de primeira geração. Podem dar tontura. Porque pode causar sonolência. Então você sente que está tonto. Os próprios remédios para dormir. Podem ter um efeito residual. No outro dia. Então medicamentos. Se você gostou desse vídeo. Então não esqueça de curtir. Se manda o sininho. E ativa as notificações. Marca todas as opções. Dessa maneira. Sempre que eu postar. O YouTube te avisa. Ele te manda uma notificação. Agora eu vou deixar uma sugestão. Para você assistir. Eu falei que vitamina D baixa. Não causa tontura. Mas você sabe o que ela causa? Quais são os sintomas. Deficiência de vitamina D. Nesse vídeo aqui. Eu falo sobre isso. E você vai saber. Porque ela é tão importante. Um abraço. Até a próxima.